A propósito que você está querendo saber, Tiago, você está falando em nível de Estado, mas eu quero saber como é que vai ser lá no meu município, quando é que vai chegar lá na minha cidade, quando é que inicia a vacinação. Deixa eu falar agora também aqui, através do Skype, conexão com o presidente da Associação Piauiense de Municípios, prefeito Paulo César, presidente da PPM, saber como é que os municípios estão se organizando, qual é a logística que vai ser utilizada para o transporte dessas doses da vacina Coronavac aos municípios. E de fato, prefeito, todas as cidades, as prefeituras do Piauí, já adquiriram os suprimentos necessários, seringas, agulhas, para iniciar esse processo de vacinação, como é que os municípios estão se organizando. Boa tarde, prefeito Paulo César. Boa tarde, tudo bom? Bem, a logística, estamos aguardando a CESAP. A CESAP fará a logística encaminhando a cada regional. São 11 regionais no Piauí todo. Chegando a regional, cada município providencia pegar a sua parte e levar ao município para aplicar no público-alvo. Já estão devidamente preparadas, prefeito, para isso? Já há uma relação das pessoas que vão receber a vacina nesse primeiro momento? A questão de quem será vacinado, ainda não há definição por que isso está acontecendo durante o dia de hoje. Estou em contato constante com a CESAP para a resolução dessa questão. O que sabemos até então é que as doses serão suficientes para 61.160 doses, o correspondente a 34% dos profissionais de saúde de cada município. Então, quem será vacinado, isso aí vai ser definido quando a vacina chegar, mas não é um problema, porque cada município já tem a expertise de vacinação. Então, anualmente, há vários programas de vacinação e isso não será um problema muito grande para o município. O município tem essa experiência. Basta a vacina chegar, chegando ao município, o município providenciará a vacinação. Obviamente que as primeiras doses só serão suficientes para uma parte dos profissionais de saúde, que serão os primeiros a serem vacinados. Em relação ao material necessário para a aplicação, prefeito, já há suficiente? Os insumos, que são as agulhas, a seringa e os EPIs, a CESAP está providenciando a logística para cada regional. Nem todos os municípios ainda receberam, mas deverão receber de hoje para amanhã. Como é que está a avaliação que a PPM pode fazer nesse momento da evolução de pessoas contaminadas nos mais diversos municípios piauieneses e o que essa notícia tem gerado de expectativa na própria população, essa notícia do início da vacinação? Aquela ansiedade, a população está ansiosa e esperançosa com a chegada da vacina. Obviamente que nós estamos no meio de janeiro, no início de janeiro, que as festividades do final do ano, como o Natal e o próprio Réveillon, provocaram aglomerações. E essas aglomerações, consequentemente, fizeram aumentar os casos de Covid, não só apenas no estado do Piauí, mas também em todo o Brasil. Então, queremos o quê? Barrar o doco essa contaminação para esperarmos a vacina. Paulatinamente, a população vai chegar a ser vacinada. Mas até a população ser vacinada, então vamos ter que restringir um pouco mais para evitar essa disseminação. Em razão disso, vamos entrar em contato com os prefeitos e os municípios para tomarmos uma medida harmônica com todos, para evitar essa disseminação e aguardar a vacinação. Tipo de restrições o senhor está falando, prefeito? As restrições diz respeito mais a bares e restaurantes, principalmente com envolvimento de álcool. Então, essas festas com sons e bebida alcoólica normalmente provocam aquela aglomeração descontrolada. Então, não é um lockdown que estamos falando. Eu não vejo necessidade de um lockdown. Mas restringir alguns pontos específicos para evitar essa aglomeração, principalmente quando há um envolvimento com álcool. Prefeito, qual é a orientação para a população que o senhor falou que está ansiosa e quando chegar a notícia, por exemplo, que já há vacina na cidade, não provocar também correria aos postos de saúde? Não, exatamente. Porque, inicialmente, há aquele público-alvo. A vacina vai chegar paulatinamente. Ela vai chegar, já está chegando, certo? Hoje, entre 3 e 5 horas da tarde, já tem vacina no Piauí. Então, a população tem que se tranquilizar para que os profissionais de saúde providenciem a vacinação. Aqui, por exemplo, no meu município, Francinópolis, a vacina será feita em residência, principalmente no alvo idosos. Então, não se preocupe para não ter aquela correria desenfreada, porque já está, será o público-alvo, aquele perfil do público-alvo. Os profissionais, eles são fáceis de identificar. Então, vamos até eles. E não precisa que eles virem até os profissionais. Então, as orientações para os gestores, quanto ao cuidado e a necessidade imediata de se buscar as doses de vacina, tão logo elas sejam disponibilizadas aí nas regionais onde vão ficar. São 11 regionais pelo Piauí todo, né? E acho que a partir de hoje, com a chegada, já vão providenciar essa logística das regionais. Os municípios vão providenciar a coleta da sua parte e levar para o seu município. A preocupação é a seguinte, não tem dose ainda suficiente para vacinar toda a população, mas vai ter. Então, é só nos prevenirmos, né? Tem uma precaução para até chegar, até ser vacinado, manter o distanciamento social, certo? Cuidar da higiene pessoal, que certamente nós todos seremos vacinados e imunizados. Tá certo. Eu quero agradecer ao prefeito Paulo César, presidente da Associação Piauiense de Municípios, a PPM, pela participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigado, perfeito. Eu agradeço, obrigado. Muito obrigado. E é importante você saber, o Jornal do Piauí, a TV Cidade Verde, que é assistida em todo o estado do Piauí, nós chegamos em todos os municípios, você saber que não é necessário correria. Primeiro que não se pode aglomerar. Segundo que já está estabelecida ali a relação com as pessoas que serão imunizadas neste momento. Então, não só as prefeituras se articulam para pegar nas regionais de saúde, como também já está aguardando material, o presidente da PPM garantindo que os profissionais de saúde já possuem expertise na aplicação da vacina, de vacinas, de um modo geral. Existe um calendário vacinal, pessoas têm que procurar a unidade de saúde, todos os anos todo cidadão brasileiro sabe disso. Então, não há nenhum mistério nesse sentido. Agora, não se pode provocar correria, busca pela vacina contra o coronavírus, porque as pessoas a serem contempladas nesse momento já estão estabelecidas, os profissionais de saúde, claro, têm prioridade, pessoas com maioridade também, com maioridade que eu digo, nas faixas etárias já enquadradas, como nós dissemos aqui. E com calma, todo mundo vai ser imunizado. O importante é dar esse primeiro passo com segurança agora, a vacina chegando no estado do Piauí.